Olha só pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um mega projeto, é um mega projeto, na verdade é um complexo de projetos, são mais de 10 projetos da Tegra em parceria com a Elbo, certo? São duas construtoras em parceria, que o projeto é o seguinte, é a revitalização da rua Fortunato Ferraz, tá? Rua Fortunato Ferraz onde fica? Aqui é a estação de trem Domingos de Moraes, tá? Aqui é onde passa o trem, a saída da estação é aqui na rua Fortunato Ferraz, então vai ser tudo revitalizado, tudo revitalizado, tudo com paisagismo, é chamada a primeira rua Jardim de São Paulo, tá? Então aqui eu vou ter projetos a partir de 47 metros quadrados, que fica aqui nesses dois condomínios aqui, aqui são dois condomínios, no Elo, tá? Então é um condomínio de menor metragem, eu vou ter plantas a partir de 47 metros quadrados até 155 metros quadrados, tá? O Elo, aquele que eu mostrei já, é um lançamento, né? Foi lançado há dois meses atrás Esses outros aqui, são todos futuros lançamentos, quem tiver interesse já pode fazer seu cadastro de reserva, tá? E aqui, são os condomínios de metragem maior, que já estão prontos, aqui são três condomínios Aquele primeiro lá é o Home Club, esse segundo aqui é o Gerivaz, esse terceiro é a reserva, a reserva não tá pronta, a reserva também é lançamento Lançou apenas uma torre, eles são três torres, tá? Então aqui tem dois prontos, um lançamento, tá? Aqui tem um apartamento de 127 metros quadrados, apartamento de 91 metros quadrados, apartamento de 155 metros quadrados Em Gerivaz, já tem média de 136 metros quadrados Então assim, já tá pronto, tá? Aqui eu consigo atender todos os públicos, tá? Público que tá buscando metragem pequena, metragem mediana Até 155 metros quadrados Todos completíssimos, tá? Além dos projetos, a rua vai ser toda revitalizada, ela vai ser entregue toda reformada desse jeito Olha que coisa mais linda Tá ok? Metro quadrado, eu tô, localização Aqui desse projeto, dessa rua Eu tô ao lado da Vila Leopoldina, ao lado da Lapa, tá? Por que que eu tô falando isso? Vila Leopoldina, você vai comprar apartamentos a 17 mil metros quadrados E aqui a gente tem a partir de 9.800, aqui no elo, 9.800 E nos projetos maiores, ele chega a 11, 12 mil, dependendo da altura Um metro quadrado, tá? Então é um custo-benefício fantástico Isso aqui tudo vai ser muito valorizado quando estiver pronto Tá ok? Super projeto, quem quiser vir conhecer, fale comigo Estou aqui à disposição pra apresentar tudo aqui pra vocês Tem uma mega estrutura, tem decorados de todos os projetos aqui Show de bola! E aí